Estava avançando com o armazenado, vai dançar meu filho Arruma a namorada aí velho, mulher faz a namorada aí ó Que falta eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu revo a vida assim, não só Diga, pera, que falta eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Xodó, mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó Mas como eu sinto de rei, que falta me faz um Xodó 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 Xen Xodó Obrigado gente, boa noite Boa noite Oliveira do Brasil É aqui que acontece o melhor São Pedro do Brasil Da Bahia Obrigado a todos vocês A família presente de todas as cidades Prazer muito grande em voltar Pela segunda vez aqui, segundo ano E cada ano me apaixona Entrei na cidade hoje um pouco mais cedo Nessa maratona bichoso que estamos fazendo Por esse Brasil afora Mais um ano participando aqui desse grande São Pedro De Oliveira dos Brejinhos Eu quero agradecer e parabenizar Ao prefeito Silvinho, ao Rubinho, a toda a equipe Toda a comissão organizadora Pelo brilhante trabalho Ao público que me recebe com muito carinho Com muita atenção também Deixo aqui o meu agradecimento E até mais vezes se Deus quiser Um beijo pra todos vocês Valeu galera E aí E aí E aí E aí Obrigado.